Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de arco no canal e hoje galera vamos fazer aqui o sisteminha de como tirar o personagem de um certo o outro como assim metralha por exemplo tem esse personagem aqui que tá no level 100 é no máximo tá ele tá no máximo level 100 aí o que que eu faço eu quero transferir para outro servidor por exemplo eu cansei desse servidor não quero mais ele nesse server então o que que eu vou fazer eu vou transferir ele para outro servidor você vai vir aqui no terminal em qualquer obelisco ou também num drop tá vocês vão colocar ele aí no drop tá vão vir aqui ó tem ó o ar que né no caso as criaturas se eu quiser tem o atributo aqui no caso para respawnar os bichos tá e tem aqui embaixo aqui ó ó aqui embaixo mostrar aqui para vocês aqui embaixo enviar dados do personagem aqui aonde tem um transmissor ali ó onde é que tem um sistema de criaturas lote de itens essas coisas então enviar dados do personagem então vou clicar aqui ela carregar dados de tem certeza que quer enviar os dados do seu personagem isso vai remover seu sobrevivente arc e deixar todo o seu inventário quer dizer o inventário vai ficar aqui tá e também dá para mim tá levando a minha criatura também por exemplo eu quero levar a águia nessa águia aqui level 137 eu vou colocar aqui vou aceitar ela vai sumir cadê a águia sumiu ficou somente o inventário isso daí eu já tinha feito em outro vídeo mas vamos lá agora eu vou transferir o meu personagem tá vamos lá meu personagem agora é o principal enviar dados e enviar e beleza galera já enviei a lá já enviei ó se eu quiser baixar ele tá consigo baixar tá baixar sobrevivente de ar que não não quero baixar tá eu quero cancelar por exemplo se eu quiser baixar eu clico aqui vou baixar aqui ó e beleza mas não não quero aí eu vou ter que criar outro personagem para ficar nesse mundo tá mas o que que eu vou fazer eu vou sair daqui tá e já volto bom galera voltei aqui ó vocês podem ver estamos aqui agora no mapa olha o tamanho desse peixe mas tudo bem o intuito não é o peixe mas vamos que vamos estamos aqui ó no mapa do deserto tá aonde estamos com o personagem level 76 tá e vamos aqui agora para os nossos sistemas aqui de busca de bicho aqui ó vamos lá estou aqui na localização aqui do obelisco vocês podem ver estou no obelisco tá o meu deus do céu esse bicho enche o saco cara que que é isso velho só vem cá mano vem cá aqui ó toma no pé da orelha seu vagabundo então vocês vão pegar aqui vão clicar aqui ó acessar inventário tá depois que acessar inventário vocês vão vir aqui ó em criaturas no caso no caso para baixar opa no caso para baixar você vai clicar aqui vai baixar sua águia tá sua águia já está aqui ó em cima da sua cabeça tá isso daqui é normal a suave a águia 137 em cima da cabeça agora galera por exemplo vocês vão querer pegar o seu personagem tá deixa eu ver aqui criaturas né no caso aqui a lista de criaturas não tem mais nenhuma se eu quiser enviar de novo consigo enviar ó de boa vou enviar de novo para não ficar no saco ela já sumiu tá vamos lá e agora galera o que que eu vou fazer aqui eu vou enviar esse personagem opa pera aí eu vou colocar aqui para enviar esse personagem para ver se eu consigo enviar ele de novo cara vamos lá enviar a lá carregar ó carreguei os dados tá agora tem os dois aqui ó os dois dois personagens eu enviei o personagem level 76 e quero baixar o personagem level 100 aí ó baixar personagem do ar que level 100 vou baixar aí eu vou colocar aqui ó desovar em qualquer lugar aqui vamos desovar aqui mesmo beleza aí aparece como se você tivesse morrido tá ligado como se você tivesse morrido e respawnado em outro lugar ó dá uma olhada pronto estou aqui com meu personagem tá então galera pra tá enviando personagem é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo tanto personagem como como criatura você pode estar fazendo isso daí tá não vai mudar muita coisa vai ser mais ou menos o mesmo sistema aí então espero que vocês tenham gostado like favorito se inscreve no canal ativerem 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 ativerem